Fala galera, bem vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como corrigir a perspectiva usando Lightroom então a perspectiva da sua imagem pode mudar quando você aponta a sua câmera, por exemplo se você vai fotografar um prédio, você aponta a sua câmera para cima o prédio ele começa a largo e vai afinando e se você apontar a câmera para baixo, o seu assunto vai começar a largo e depois vai afinando embaixo então para você ter a perspectiva correta em câmera, você tem que ter a sua câmera nem para cima e nem para baixo, de frente para o seu assunto assim você não tem uma distorção na perspectiva mas na maioria dos casos, como por exemplo fotografar um prédio é quase impossível você deixar a câmera reta com o prédio e conseguir fotografar o prédio todo então você vai lá e aponta a sua câmera para cima, não tem jeito eu vou mostrar para vocês como corrigir a perspectiva no Lightroom então estou aqui com o Lightroom aberto, eu fiz essa imagem alguns dias atrás e vocês percebem que o prédio está todo torto, porque eu apontei a câmera para cima como eu disse então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, depois que você transferir a sua imagem para o Lightroom é vir na aba Lens Correction, correção de lente e aí você vai clicar em remover aberração cromática e também habilitar o Profile Correction da sua lente e aí você escolhe sua lente como eu usei minha Canon G7X, não existe um Profile para minha lente ou para a câmera aqui, então eu vou deixar desabilitado você faz isso primeiro e depois você vem aqui em Transformação e aqui nós vamos ter essas opções automática, tem o alto que faz um trabalho legal na sua imagem já já corrigiu aqui a vertical e a horizontal também aí você tem aqui o Level ele corrigiu a linha do horizonte nesse caso não fez um bom trabalho nós temos aqui também o vertical que faz um bom trabalho nessa imagem e a Full, que é completa ele arruma tudo e nesse caso não fez um trabalho legal então o alto aqui já está bom para essa imagem então dependendo da imagem um vai funcionar, outro não vai então você pode testar todos caso você queira você pode fazer manualmente também você tem aqui a linha os slides da vertical você pode corrigir aí tem do horizontal também caso você queira mudar caso sua imagem precise aí você pode rodar a sua imagem você pode mudar o aspecto você pode esticar ela ou encurtar ela aí você tem também aqui a escala para aumentar a imagem tirar essas partes brancas que ficaram aqui e você tem também esse X e Y Offset eu não lembro se já existia essas opções aqui ou se é algo novo não tenho certeza mas isso aqui você pode mudar você pode arrastar sua imagem para a direita ou para a esquerda deixa eu aumentar a escala aqui deixa eu zerar aqui aumentar a escala aí se você quiser mudar sua imagem para a direita ou para a esquerda ou para cima e para baixo você pode usar essas opções também ok? eu vou resetar aqui e agora nós temos aqui a nova opção que é essa opção Guided ou Guiada você pode clicar aqui e você vai vir aqui na imagem você tem essa janelinha com a imagem amplificada e o que você vai fazer? você vai clicar em uma linha vertical no caso dessa imagem vou clicar em uma linha vertical aqui do prédio vou clicar e vou arrastar nessa coluna aqui do prédio até aqui embaixo eu vou soltar o mouse e não vai acontecer nada só vai acontecer depois que eu criar a segunda linha então eu venho aqui nesse canto do prédio aqui de novo clicar e vou arrastar até aqui embaixo e eu vou soltar e aí o Lightroom ele corrige perspectiva da imagem você vê que faz um ótimo trabalho se você quiser corrigir na horizontal também você pode então eu vou clicar aqui e arrastar soltei e aí ele corrige na horizontal no caso aqui não ficou legal então eu vou dar o CTRL Z então CTRL Z aqui e vou deixar somente aplicado na vertical ok e aí ao invés de eu mexer aqui na escala para preencher esse branco ou clicar aqui em Constraint Crop se você clicar aqui ele também corta o que eu vou fazer eu vou vir na ferramenta Crop ok e aqui eu vou cortar minha imagem eu vou mudar o aspecto dela não quero ela na posição de paisagem eu vou mudar para a posição retrato para isso você só precisa apertar a tecla X no teclado e aí eu vou cortar minha imagem aqui eliminar essas partes brancas e vou escolher aqui uma posição legal talvez aqui não sei e eu vou cortar a imagem vou cortar mais um pouquinho que ficou aqui em cima tecla Enter e aqui nós temos a imagem com a perspectiva corrigida esse é o antes e esse é o depois melhora muito sua imagem mesmo que tenha mudado pouca perspectiva deixa eu achar outra imagem aqui a câmera estava apontado um pouquinho para cima então aqui não é tão exagerado como na última imagem e eu posso usar aqui também o alto ou vertical vamos ver qual foi o melhor eu acho que o alto fez um trabalho legal e você vê que já muda a imagem esse é o antes e esse é o depois então ele corrigei a linha da vertical e também a linha da horizontal então já melhora bem a imagem então basicamente é isso galera para esse vídeo só mais para mostrar como mudar a perspectiva da sua imagem mostrar a nova função do Lightroom que é essa linhas guias aí espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado mais sugestões de vídeos e dúvidas deixem nos comentários como sempre continuem praticando e até a próxima galera valeu Tchau Tchau Tchau